Aconteceu na tarde de ontem uma ação na cozinha comunitária do Distrito dos Mecânicos. A van da brinquedoteca itinerante levou alegria para as crianças que estão desalojadas por conta das últimas chuvas que caíram aqui em Campina Grande. A repórter Emanuele Nogueira esteve por lá e você assiste agora. Uma tarde de brincadeiras, lanche e contação de histórias. Essas crianças que estão no alojamento improvisado na cozinha comunitária do Distrito dos Mecânicos puderam esquecer um pouco dos momentos que passaram ao precisarem sair de suas casas por conta da chuva. A ação foi promovida pela Secretaria de Educação do município, que agora procura não só promover um momento divertido, mas também mapear as crianças que ficaram fora da escola por estarem longe de casa. Foi com esse objetivo que a gente tem para cá hoje e que a gente deverá retornar ainda esta semana num outro momento útil para trazer alegria para a criançada, enquanto os pais muitas vezes estão nas casas que ficaram alagadas ou até trabalhando, buscando o seu ganha-pão para poder se recompor. A gente também colhe dados, informações, se estão matriculados, se não estão. A situação é um pouco delicada. Jennifer, por exemplo, não entende muito a dimensão de estar em um alojamento. Muito legal! E aí, o que é que tu mais gostou? Gostei de tudo! Thalita, que é um pouco maiorzinha, se preocupa com poder voltar para casa. É, aqui foi legal, né? Mas eu queria voltar para casa por causa que aqui tem gente que dá apoio, né? Mas eu queria voltar para casa. E para os pais, fica a alegria de ver os sorrisos nos rostos das crianças. Mas a preocupação e o desejo de que tudo se resolva. Para eles, assim, eu acho que já até passou. Esse momento, né, de terror que a gente teve lá, para eles passou. O que importa é que eles estão se divertindo, estão com medo, se alimentando, né? A gente que é adulto fica com a preocupação, né? De como vai ser quando chegar em casa. Tchau, 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 tchau.